Você chegou ao canal Descomplica Tech, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Motorola Moto G31. A dica é sobre como você saber se o seu smartphone é compatível com a rede Wi-Fi 5 GHz. Esse vídeo tem dois cenários, um cenário de quando você tem o celular e está com essa dúvida e outro se você não tem e vai adquirir. Então a questão é o seguinte, quando você tem, o que vai acontecer é, se o seu roteador trabalha nas duas frequências de rede Wi-Fi 2.4 GHz e 5 GHz, lembrando que a maioria funciona no 2.4, o que vai acontecer é o seguinte, o roteador tem a tecnologia, ele oferece as duas opções de frequência e de banda e o que vai acontecer é que o seu dispositivo também tem que aceitar, porque quando eles não aceitam, eles somente enxergam e possibilitam a conexão na rede 2.4. Então quando ele tem, você vai fazer o seguinte, você clica para baixo, para baixo e clica aqui, internet e vai clicar em segurar a internet. Vai aparecer as opções da configuração da internet e as redes Wi-Fi disponíveis. Pode ver que nesse meu exemplo, essa rede aqui, ela tem 5G e ela tem 2G, ela está conectada na 5G. Posso voltar para a rede 2G, se eu tivesse com a senha conectada e ele vai voltar aqui para 5G e fica conectada nessa rede 5G, porque aparece e ele tem a possibilidade de conexão. Então ele enxerga, ele está conseguindo conversar com o roteador nas duas frequências e ele tem aqui a 5G sendo mais rápido, a 2G com alcance mais longo de mais alcance de distância. Então temos essas duas aqui, ele reconhece e o celular aceita. Se você estava com essa dúvida desse celular ou um outro celular, se ele aceita ambas as bandas, o que você tem que fazer é o seguinte, você vai procurar em qualquer loja que esteja vendendo o celular ou esses sites que trazem ficha técnica, vai procurar a seguinte informação. Eu vou usar aqui o site direto da fabricante, então Motorola.com.br, Moto G31, você clica para ver a ficha técnica completa, vai ter várias opções aqui, ficha técnica completa e você vai descer vendo as configurações. Lembrando que se você não for inscrito no canal, não perca tempo, faça sua inscrição e ative também o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e aprender um conteúdo de qualidade. Lembrando que a sua inscrição ajuda muito o canal a continuar crescendo, ajuda o projeto do canal, então não deixe de se inscrever. Aqui você vai vir descendo e vai procurar a seguinte informação. Pode ver que ele fala sobre tela, sobre bateria, sobre design, sobre câmeras, câmera frontal e tem as conectividades 2G, 3G e 4G para redes de dados móveis e ele desce e você vai no campo de Wi-Fi. Então não importa onde você esteja vendo, aí a ficha técnica você tem que entender a rede Wi-Fi. Quando ele tem aqui, ele mostra as frequências, quando ele vai ter o 802.11, quer dizer que é a conexão de rede Wi-Fi. E esses números são as frequências que ele conecta, ou 2.4 ou 5 GHz, ou 2.4 e 5 GHz, esses tipos de tecnologia. O A é o responsável pela 5 GHz e o AC também. Então está ali, 802.11, o A, então beleza, ele aceita 5 GHz. AC também está dizendo que aceita 5 GHz, é somente uma outra variação. E ele até diz ali, 2.4 GHz e 5 GHz. Legal aqui que essa fabricante, ela já traz todas as informações, então aqui você já está vendo que sim, ele trabalha nas duas frequências. Se o seu roteador trabalha e oferece, é só comprar e ele vai reconhecer normalmente, você consegue ter a conexão em ambas. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa, se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e te vejo no meu próximo vídeo.